No princípio era o silêncio na rua Baldino. Eis que o número 666 da igreja central e irmãos cenobitas ergueu cartazes, anunciando sinais e prodígios. Não a flauta doce e a harpa e a ólea para louvar o senhor, mas a caixa de ressonância da buzina do juízo final e o amplificador dos agudos desafinados de Gog e Magog. Além da mão esquerda não saber o que faz a direita, as duas juntas rompem no batuque conoclasta do bombo. Nunca tal se viu na rua Baldino, de hospital, escola, gente calada, irmão cenobita. Ó irmãos cenobitas que torturas o sossego e flagelos que te são vizinhos cego e surdo a perturbação do descanso público. Por tuas guitarras e baterias de mil decibéis serás condenado. Bandinha maldita, nunca mais nasça ruído de ti, lançada no fogo eterno com gritos e ranger de dentes. Ai de ti que furtas ao próximo, bem da quietude. Uma grande heresia se levantou entre nós. Pedes num prato a cabeça esfolada e viva do silêncio. Ó araponga fanha da torre cenobita de Babel. Sobre teus moucos pastores caiu o sangue do sossego profanado. Trazes o alto-falante onde cantava o sabiá, a currira e o ventivi. Os testemunhos são conformes, é um protesto só. Tu, adorador da estridência, larido, cacofonia. Ocupado em afligires os que estão em calma. Desarmonia teu nome, porqueninho de muitos demônios com milhões da paz e beberrões no vinho da poluição sonora. Quando entrarão na vara de porcos e no lago se afogarão? Perversa essa igreja e mais barulhenta que todas. Ai de ti, irmão. Ai de ti, cenobita, importuno e imoleço. Angustias a alma da rua inteira. Não te assentarás na cinza nem te arrependerás do teu sacrilégio? Sepulcro aberto, empestam os ares as suas blasfêmias. Tua sentença é a execração pública. Tu mesmo a pronunciaste em vez do culto em Sludina. Propagas o escândalo sobre os telhados. Sons malignos que não se podem aturar. De altíssimos que são. O senhor dos exércitos enviará a maldição aos predadores no sossego. És tu, cenobita, atormentador do teu vizinho? Essa igreja central é um estrondo. Deixou passar o tempo assinalado. Morada de dragões. Matracas e baitacas. Onde o fiscal? Onde a lei do silêncio? Onde o que conta decibéis? O inimigo da rua Baldino. Nesse mesmo número 666. Uiva baterista. Clama guitarrista. Rebolaivos no poda da nação. A tua porta aberta já batem as duas ursas chamadas por Elias. Cala-te, aquieta-te, irmão cenobita. Afasta de nós esse cálice da barbúdia e da aflição do espírito. Casa de oração convertida em covil de salteadores da paz. Não o pão, mas a pedra dodecafônica. Não o peixe, mas a serpente da caixa de ressonância. Não o ovo, mas o escorpião do amplificador. Amigo a que vieste? Mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um guitarrista cenobita no reino de Deus. Dura essa barulheira. Quem a pode suportar? Filhos da rua Baldino. Chorai sobre o fim da paz e do sossego. Ah, espada do Senhor, até quando descansarás na tua bainha?